Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, gente, que acabei de levantar. Hoje é dia de eu ir no retorno da dermatologista, lembra? Que eu tinha ido daquela vez. Mas então, achei que melhorou, gente, olha. Meu cabelo nem tá tão limpinho, olha, não tem nada aqui. E aí, hoje eu vou lá no retorno com ela, né? E aí, gente, hoje eu também vou num estúdio muito legal que eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Vamos ver o que eu vou fazer lá. Ainda não sei direito o que eu vou fazer, mas eu vou levando vocês comigo, né? Coloquei de novo esse vestido aqui, que tá sendo quase segunda pele. Porque, gente, nesse calor é o único vestido mais soltinho, mais fresquinho que eu tenho, né? É, eu tenho que sair daqui 9 horas, já são 10 pras 9, mas ainda vou fazer um tom, porque eu já não volto pra casa tão cedo. Então, eu preciso comer, né? Eu amanheci meio enjoada hoje. Acho que é o calor, gente. Mas, enfim, né? Eu vou levando vocês aí com a gente. Espero muito que vocês gostem do vídeo, tá bom? Pegando meu pão. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Não esquece de clicar no gostei, se inscrever aqui no canal também, se estiver chegando agora, tá bom? E acompanha a gente também lá no Instagram, que vocês acompanham tudo em tempo real. Então, bora lá seguir. Sem enrolação, bora preparar o pão. Até rimou, né? Vou colocar vocês aqui. Gente, eu vou fazer um pão com presunto e queijo. Bem simples. Você vai comer, amor. Se não, tem que ser agora. Gente, passamos aqui no shopping só pra refrescar mesmo. Até agora a gente não comprou nada, não. A gente tá aqui namorando. Olha isso daqui, gente. Meu sonho poder dar um desse Florentes. É caro, gente. É caro pra caramba. Olha isso daqui. Mil reais esse. Esse tratorzinho minha mãe amou pra ele ir lá pro sítio dela. O trator é mais carinho também. Mas olha isso, gente. Se Deus quiser, né, amor? Nosso bebê vai amar ter um desse. Imagina o nosso brasileiro aqui na loja. Filho, o que você acha desses? E, gente, a gente já tá me querendo comprar um jogo de tabuleiro. Pra gente ter em casa. Porque às vezes a gente chama a visita, né, nossos amigos, assim. Acho bem legal. Esses jogos. O Jê tá babando ali também. Nossa, mas a Ferrari é muito cara. Ah, esse aqui ainda é mais caro. Nossa, a Ferrari é muito cara, gente. Olha isso. 2.400 reais. Olha essa lá da porta. Sério? Sério? Gente do céu, eu tô chocada. Eu não acho, velho. Meu bebê tá até chutando aqui. Lorenzo, Lorenzo. Você vai nos levar a falência, filho. Será que é ele que vai levar a falência ou é nós mesmo? Nós que vamos nos levar, né? Ai, gente, eu adoro esses aqui também, olha. E tem pra homem, amor. Que legal, olha. Eu não sabia. Olha aqui, gente. Que legal. Postinho de... Ah, de ferramenta. Muito joguinho legal, né? E ele aprende também. Olha aqui, amor. Que legal. Com certeza, gente. Eu vou comprar. Eu adoro. Até lá a gente tem que estar num lugar maior, né? É. Pra gente poder colocar, né? Coisa. É. Ah, eu adoro mesmo, juro. Essas coisinhas, ficar brincando assim. Não é? Eu gosto. Olha, vai ter um violão. No olho também. Esse aqui, dessa de menina. Olha só. Não tem desse de homem, né? Grandão. Olha que legal. O bebê vai entrar. Lindo, né, gente? Comprar um desse aqui também pra ele. Pra ele cantar. Mamãe canta também. Agora a gente vai almoçar. Fila primeira vez, hein, irmão. Fila primeira vez. A gente nunca almoçou. Quatro anos. Né? Primeira vez que a gente vai almoçar. E aqui tem várias coisas, vários sabores. E barato. Né? A gente vai comer, adivinha o quê? Adivinha? Estragonard. A gente sai de casa e continua comendo as coisas de casa. Sem como, né? E aqui eu nem sei o nome. Ah, é grelhado de Minas. É no Shopping Estação. Não é publi, tá, gente? É. Vamos ver se é boa a comida daqui, né? Gente, olha que bonito, né, amor? É. Tá cheio de frango, hein? Olha o dia. Cheio de frango. Aí a gente pegou só um suco pra gente dividir. E o álcool tá aqui, ó. Já limpei a mesa. Não sei se eles limpam, mas eu já passei aqui o álcool. O negocinho que a Josi me deu. E os talheres vêm assim, ó. Tudo embalado também. No papelzinho. Agora a gente vai passar o álcool e bora comer. Gente, 11 reais esse prato. Achei bem ponto, né, amor? É, vem mais estrogonofe que a coisa. E tem batata frita porque eu quis, tá bom? O G não quis. Então bora comer. Achei bem ponto, né, amor? Amor, a gente já saímos lá do shopping. E, gente, agora eu vou ir num estúdio. Vou conhecer, né? Não conheço ainda. E aí nem sei ainda. Eu vou pegar também pra vocês, né? Porque eu ia ir. Então é agora que a gente já tá indo lá. Tô ansiosa porque, gente, tô precisando. Tô precisando de castelo. Tá leito nesse cabelo, né? Meu Deus. Mas, enfim. Ai, tô cansado. Depois que a gente come, dá uma preguiça. Ah, tá tão bom o que a gente comeu. Não parou, né? Quando você para, assim. Nossa, eu parei agora, gente, dentro do carro. Já tô, ó, quase dormindo. Mas, enfim. 300 metros. Ah, gente. Não, não. E a deputadora do Armênia. Gente, e ela fala tão alto. A gente comprou um negócio pro Lourenço, gente. Muito fofo, né? Ele não vai usar agora, mas tudo bem. Não, não. Tipo, ah, não. Tem coisa que a gente vê que a gente não consegue não comprar, né? Muito fofo. Aí, quando chegar na casa, eu mostro pra vocês. Gente, cheguei aqui no estúdio da Chai. E ela que vai cuidar aí, né? Do meu cabelo. Enfim, várias coisas que a gente vai fazer aqui. E, gente, que espaço muito fofo e agradável. Vou mostrar pra vocês depois, tá bom? E antes, eu vou deixar o perfil da Chai aqui pra vocês conhecerem, tá bom? Quem for aqui da região, né? De Venda Nova, Belo Horizonte, enfim. Venham aqui, tá bom? Vale muito a pena. Já amei conhecer, gente. Sério. Ela vai explicar um pouquinho do que ela faz aqui no estúdio dela pra vocês, tá bom? Oi, gente. Boa tarde. Então, aqui no estúdio Elay, a gente faz... A gente atende todas as áreas. A gente faz massagem, redutora, sobrancelha, alongamento de cílios, cabelo em geral. Então, assim, o que você precisar, a gente vai fazer da melhor forma pra vocês. Né? Pra tá atendendo. Venham aqui, gente. Eu já tava louca pra fazer um botox, mas eu não posso. Eu não vou fazer dessa vez. Vou fazer só a escova. Já não aguento mais me fazer desse jeito. Quando eu exercer, vamos fazer mil progressiva de uma vez. Mas é isso. Aí agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do espaço dela e vou gravando aí, tá bom, gente? Não me esqueçam de ir lá no Instagram dela e já marcar a sua hora aqui com a Shai, hein? Vale muito a pena. Gente, eu tava falando com o G, elas vão ter trabalho. Meu cabelo tava numa bucha, não entendi. Né? Como ficou assim? Será que foi por causa da faixinha de ontem? Pode ser. Nossa, me ficou numa bucha. E aqui tá a Marcele, não é? Marcele. Marcele. Cuidando das madeixas emboladas da... Gente, vou mostrar pra vocês um pouquinho do espaço delas. Marcele. 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 A gente já lavou os cabelos, agora qual o próximo procedimento, Shai? Gente, eu tô cheia de cravo, meu Deus, deixar com pele de neném, pele de lorenzo, beleza, porque gente, depois da gravidez eu me enchi de cravo, foi com a gravidez, não tinha essas manchas, quem me acompanha viu que eu não tinha, né? Cravos, manchas, espinhos, gravos, é, eu falei, né, como que a menstruação faz falta, e a gente xinga ela, não xinga. Ninguém mais, tá? Eu não vou mais xingar. A falta é pior. 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 E aí, mamãe, eu tô gostando? Gente, muito bom, eu tô ansiosa pra ver Sério Que arraso E aí, igual eu falei pra vocês, são muito, muito bravos, gente Vamos ter que deixar um pouco pra depois Senão eu não vou aguentar Mas nem é por causa de dor Porque não dói, gente Eu tava até conversando com a Chai Nossa, eu achava que doía muito mais Eu não senti nada de dor Tipo, coisa normal Quando a gente estreme em casa ainda dói mais do que assim Amei Agora a máscara é verde É verdade? Essa daqui é o de argila Ele é clareadura, calmante É muito, muito boa Gente, a Chai já tava me dando bronca Pra eu cuidar mais da minha pele, do rosto Vocês sabem que eu sou bem desapegada, né? Mal, mal, pra tentar salar Mal, mal Gente, agora eu vou ficar um pouquinho com a máscara E olha o oitinho que ela preparou, gente Que amor É Coisa bem mineirinha, olha Boninho Que a gente ama Amo Suquinho Adivinha de quem? Abacaxi Que sabe que a gente ama Então bora manchar um pouquinho Que bem? Ei Trece Fala Oh 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 You know What ain't the way It matters I Oh 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 There's nothing new In this game You gotta Give it up Give it up Give it up Go Go But you got to Give it up Give it up Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Amei, olha o brilho né amor É Eu amei, sério Marcele arrasou E meu rosto também Outra coisa, meu Deus Gente, super macio Depois pega o rosto Você nem risou ainda né Não Ó Igual bundinha do Lourenço A Chai arrasa Nossa, já vou voltar com certeza Gente, amei Sigam elas, tá bom Venham aqui marcar com elas né Elas fazem vários tipos de coisa né amor Que é a região de Venda Nova Esposição, São Pelosia, Belo Horizonte Venham, sério gente Entrem em contato E já falam o que vocês vão querer Pra deixar agendadinho Porque olha só E gente Além de ótimos profissionais São assim, super gente boa Então Recomendo o real pra vocês São bem igual a gente assim né amor Então venham, venham Bom dia meus amores Adivinha quem chegou ontem Tomou banho né E capotou gente Nossa, eu tava até falando com o G Eu não tô me reconhecendo não A gente ia dormir todo dia Tipo duas horas da manhã Tipo bem gente Bem Não é com sono Agora eu não consigo Não consigo Eu dei pra assistir uma novela E eu já durmo E aí Nem consegui vir aqui né Finalizar pra vocês O vídeo E acho que ainda nem ficou Muito grande Ainda vou continuar um pouquinho Da minha manhã Que eu tenho algumas coisas Pra fazer aqui no apartamento E também vou mostrar pra vocês O que a gente comprou pro Lorenzo Né Que eu prometi Mas gente Olha só Como meu cabelo ainda tá lindo Nossa Eu amei demais O trabalho das meninas Sério Amei Como eu tava precisando De um dia assim Nossa E cheiroso Né Eu soltei assim E exalou mesmo Quem acompanha a gente aí Há muito tempo Viu a pegada Que a gente tava Né E aí Tipo Bem cansativo Gente Bem cansativo É o que eu falo Vocês aí do outro lado Vocês tem só uma prévia Do que é o nosso dia Mas assim A gente na real Aqui Sabe como é o nosso dia Sabe Bem corrido Bem pesado Esses dias Por causa dos casamentos Enfim Então eu precisava muito De um dia desses Eu amei conhecer lá O estúdio Da Chai Nossa Amei A Chai Amar Arrasa Né amor Olha isso Gente Eu dormi Eu dormi com ele amarrado Porque tá muito calor E ainda tá super brilhoso Muito lindo Eu falei com o Diego Parece que ele até cresceu Mas é isso Agora eu vou mostrar pra vocês O que a gente comprou Vou fazer algumas coisas aqui Continuar E daqui a pouco Já tem que começar Um outro vídeo pra vocês Porque senão gente Fica sem vídeo Essa semana tá tipo Muito difícil Muito difícil de gravar mesmo Nunca me senti assim Primeiro que eu não tô tendo conteúdo Não tô tendo exposição Não tô tendo é nada Entendeu Mas temos que continuar É lógico Temos que continuar né Pensa na cachorra Que amou o tapete Descabelada Acho que ela gostou mais desse Do que do outro Né amor Que tava aí Talvez é porque o outro Esquentava mais né Deixa eu mostrar pra vocês Gente Compramos só uma coisinha mesmo E vou mostrar agora Olha gente Que fofura O Lourenço ainda não tem né Esse aqui é um roupão Tá bom Achei muito fofo Olha isso Eu comprei Pra dois anos né Quando eu e o Diego A gente babou Aí atrás tem escrito Mickey Mickey Mouse Amei Aí a gente pegou um de dois anos Que é pra ver se Ele usa bastante né E aí ele foi De cem reais Gente Ainda tava na promoção Fiquei pensando Quanto era Sem estar na promoção E ele é bem gostosinho né amor Tipo coberta mesmo Às vezes tá um dia frio Dá até pro criança usar né É No frio Mas eu amei Gente Comprei lá na Riachuelo Eu tinha ido na Riachuelo Porque eu achei Que poderia ter Alguma promoção De criança né Acabou que não tinha nada Gente Nada E a gente precisa continuar O Enxobalto Lourenço E o pior é que eu acho Que a gente vai ter que ir No centro né amor Porque em Venda Nova Não tem muita coisa Sabe Tipo Tem algumas coisas Mas não tem tudo Que a gente precisa né Olha gente Vou mostrar de pertinho Assim pra vocês Ele é verdinho Tô vendo Aí aqui atrás A Mel já tá comendo Ali a etiqueta As cordinhas E tem um capuz normal Aqui ó Amei Quase que eu já trago As roupas dele de banho Parece até que a gente Tem dia pra ir na praia né Até parece Entendeu Ai gente Achei lindo Olha tem vários Tipos de Mickey Tá vendo Ai filho Amei 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 Gente Mudanças de plano Por aqui né Resolvemos Vim lavar o carro Em vez de fazer as coisas Que eu tenho lá dentro No outro vídeo Eu faço as coisas Que eu tenho lá dentro Porque o carro Tá precisando gente E o carro Tá com uma terra vermelha Porque Como o G foi lá É Buscar E levar a família dele A gente também Tinha ido viajar né Ai lá é muita terra vermelha Gente Por onde ele passa né Na verdade Pelo caminho que tem A gente vai dar uma lavada aqui Gente eu não tô entendendo a Mel Ela tá fazendo de propósito Ela gosta de mim Vocês tem que ver Como é que tá Tu tá Miu Gente Olha o tamanho do espaço Pra vocês terem uma noção Olha o tamanho do espaço Aonde que ela quer ficar Ela quer ficar aqui ó Aonde tá essa bolsa de água aqui Né amor Esse é o lugar que ela quer ficar Tá vendo Ela quer ficar com a gente ganhada Não A gente tá aqui ó Nesse cantinho cara Ela ainda quer vir aqui Ficar no cantinho Para de rir né Agora ó É hora de saboar gente 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 Olha onde está a bonita, gente. Toda plena. Ei, filha. Filha. Aqui, ó. Olha aqui essa mamãe. Gente, o bom é que nós temos sol hoje, olha. Tá bem nublado, né, amor? Mas tá um calor do mesmo jeito, mesmo nublado. Já acabei de lavar, agora terminando de encerar. E a gente usa uma cera que é líquida, aí não precisa passar, esperar secar e tirar. É só passar e esfregar. É bem mais prático. Finalizado por aqui. Carro limpinho, né, amor? E só já chegou, né, amor? Tava precisando. Depois eu vou só passar um... Aquele limpador de vidros da Saif que a gente tem. Eu vou trazer ele lá e passar aqui nos vidros. Porque tá bem manchadinho. E aquele produto é bem bom. Porque ele tira as manchas. E é isso aí. Ficou limpíssimo. Outro carro, né, amor? Quando limpa. Ah, e eu também tenho que pegar um pretinho pra passar nos pneus. Eu não tenho groselho, só tenho um álcool. Dependendo, eu vou lá no... É, não deu tempo. Dependendo, eu vou lá na mala hoje de tarde, pego com o Ria, pra passar. Bora, meu. Bora, amor. Bom, meus amores, já subi, né, de lá de baixo. Lógico, né, se eu subir, foi de baixo. Gente, agora eu vou dobrar umas roupas que estão aqui no varal. Ai, desde ontem. Deixa eu fechar um pouquinho o tripé. Vou dobrar, porque... Preciso pôr mais roupas pra lavar, né? Porque aqui, gente, as roupas não acabam. Juro, fico chocada. Não tem condições. Tenho essas roupas aqui, ó, pra recolher. Tchau, tchau. Gente, ontem eu comprei esse creminho. Nem sei se eu mostrei pra vocês. Peguei esse aqui, que é o noturno, né? Tem um desse aqui também, que é o... Que passa antes da maquiagem. Aí depois eu vou comprar ele também. Só que é tipo 30 reais. Esse foi 25. Tenho que comprar um de cada vez, né? E aí, gente, agora eu tô usando esse creme aqui, ó. Pra... Na barriga e no peito, né? Já até comprei um outro aqui, ó. Não tô usando mais óleo, né? Igual eu falei pra vocês, tava tudo impregnando. Daí eu tô usando ele. E uso esse protetor aqui, ó. Lá rochei. Agora eu vou lá colocar mais roupas pra lavar. E recolher as que estão no varal. Primeiro eu já vou colocar umas aqui, gente. Que já estão aqui dentro da máquina. Que eu tinha deixado. Aí falta só colocar sabão. E amaciante. Tchau, gente. Bom, meus amores, já recolhi todas as roupas Olha, falta só guardar, né Agora eu vou tomar um banho, vou começar um outro vídeo pra vocês Pra dar uma animada, gente Porque tá difícil, juro Meu Deus Mas eu tô chocada com a diferença do meu rosto, gente Olha isso daqui É gritante, aqui ainda tá bem manchado, ó Bem manchado A gravidez acabou com o meu rosto Olha isso Nunca vi meu rosto desse jeito Mas se Deus quiser, essas manchinhas vão sumir, né A Shai vai me ajudar aí Porque é surreal, gente Como que acabou com o meu rosto Mas, enfim Já vou encerrar por aqui Não sei, deve ser Ficou muito pequeno o vídeo, mas gente, tá tão difícil, juro Tô tentando Né, amor? Mas, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não esquece de clicar no gostei, que é muito importante Se inscrever aqui no canal E agora vamos começar um outro vídeo Vamos fazer almoço Vou ter que dar uma saída também E aí vou gravando pra vocês, tá bom? Então, a palavra-chave vai ser Spa Porque foi quase um spa, né amor? É Se você deixou até o final, comente aqui Spa E é isso, um big beijão Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau